Ministro Interino da Saúde, General Eduardo Pazuello, presta contas ao Congresso sobre as ações de enfrentamento à pandemia e promete transparência infinita. A pasta deve anunciar hoje um plano para testar até 50 milhões de brasileiros. Rodrigo Constantino. Bom dia, Karina. Bom dia a todos. Pois é, o Brasil está muito atrás em relação a essa questão da testagem. É muito importante acelerar isso. E existem aí indícios preocupantes. Em São Paulo, por exemplo, tem sido usado laboratórios privados ao custo milionário, contratos que teriam sido feitos no começo da pandemia, mas há ociosidade na rede pública. O Butantan está usando apenas 10% da sua capacidade de testagem. Explicações precisam ser dadas aí. E, além de tudo, a questão da transparência é fundamental, porque sabemos que existe a sombra do Covidão vindo aí.